Estamos começando o mês de maio, que é um mês muito importante para nós, porque neste ano nós vamos comemorar 15 anos do projeto Anjos da Esperança. E eu nem preciso dizer por que é tão importante para a gente, porque graças ao Anjo da Esperança, a este projeto, a Novo Tempo está aí na sua casa, na palma das suas mãos, você está ouvindo, assistindo a nossa programação, porque a Novo Tempo cresceu muito durante esses 15 anos. Nós sempre nos lembramos de como a Novo Tempo se expandiu em várias capitais, mais de 20 capitais aqui no Brasil, mais de 550 cidades em canal aberto, nas antenas parabólicas, nas TVs pagas. A Novo Tempo cresceu na sua infraestrutura, produziu mais programas, produziu dezenas de novos estudos bíblicos, e enviou gratuitamente para centenas de milhares de pessoas. Tudo isto graças aos Anjos da Esperança, que patrocinam o nosso trabalho. Durante este mês de maio, nós teremos várias iniciativas diferentes para contar essa história, recordar momentos marcantes, emocionantes, os anjos em ação que marcaram essa trajetória. Você vai encontrar novidades aqui no programa Anjos da Esperança, da TV, da rádio e da internet. Você precisa acompanhar, porque você faz parte dessa história. E no dia 29 de maio, à noite, nós teremos um programa ao vivo, com os apresentadores, os cantores da gravadora, onde teremos a grande celebração de gratidão a Deus, pelos 15 anos do projeto Anjos da Esperança. Como você faz parte dessa história, você precisa estar ao nosso lado, porque, claro, vamos agradecer a Deus e vamos agradecer a você também, porque confiou no nosso trabalho, você fez a sua parte. Tantas e tantas histórias de vidas transformadas têm sido contadas todas as semanas aqui no Novo Tempo. Queremos seguir crescendo e, além de agradecer a Deus, vamos reconsagrar as nossas vidas, colocando-nos nas mãos do Senhor, para que Ele continue nos abençoando na realização do nosso trabalho, no cumprimento da nossa missão. Esteja ao nosso lado e que as bênçãos de Deus se multipliquem na sua vida também.